Será? Sim. Não é possível. Obrigada, Choco. Obrigada a todo mundo. Entra no Discord. Entra nas nossas redes sociais, gente. Muito obrigada. O que ela disse? Joguei um verde nela. Tipo assim, você vai ficar com ele então? Boa. Vamos resolver as coisas aqui e depois a gente se encontra. Ela falou e falou, vou colocar minha filha no meu lugar. Pedi pra ele cuidar da Malu. Nossa, ele colocou a Malu? Como assim? A Malu tá com mais de 18 anos, eu acho. Ela tá bem grande, pelo que a Kim me falou. Pelos corres que vou fazer. Será que a Kim vai querer ficar com a gente, velho? Mesmo que a gente não tenha nada? Ela já tá crescida e arrumando problema. Bora, chefe. Eu acho que sim, viu? É, a gente meio... Eu não falei nada com ela, tá ligado? Mas eu já meio que mostrei interesse em ter alguma parada. Eu vou viver meus corres. Que ela falou. Aí, ó. Eu acho que ela tá interessada sim. Senão ela não colaria nem com a gente. As paradas que a gente tá fazendo. É, é. Ela ficou no tomate lá comigo, coitada. Ela ficou no tomate com você, Didi? Ficou. Sentando no tomate lá. Não muito, mas ficou. Cara, é a Kim parece ser. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito organizada, muito concentrada. Ela... Ela também tem várias ideias. Tá, então agora a gente já sabe que o... Que o... O Gago tá trabalhando com o Boltz. A gente sabe que o Gab e o Tucano tem arma e tá trabalhando com o desmanche. O ponto deles ali tá girando uma grana. A Kim não vai trabalhar com o Boltz mais, então, ótimo. Boa conversar com ela. Será que mesmo ela não trabalhando com ele, ela vai conseguir fazer essa ponte? Cara, a Kim acabou de me chamar de irmão. Ela acabou de me chamar como se ela fosse meu mano, tá ligado? Um brother. Tipo assim, vamos fazer essa parada do dinheiro virar, irmão. O resto a gente vê depois. É isso. É sobre isso. Ela é de irmão primeiro pra gente reduzir essa... Esse contato. Olha lá, ó. Deu merda lá na mochila. Vamo... Vamo... Vamo pensar alguma coisa, Didi. Vamo sair andando aí. Vamo... Vamo ficar aqui, não. O que que você queria fazer? Que assim, mochila não dá, lock não dá. Tem muita gente lá na Lockpick. A gente achou que o pessoal tava vendendo droga lá na frente da Lockpick. Aí, eu fui com a Kim comprar uma mesa, sabe? Ah. Aí, na hora que a gente tava indo lá nos guetos ver o lance das drogas pra ver como é que tava funcionando... Porque, pelo que eu entendi, você vai lá pegar a matéria-prima pra depois fazer o produto final. Certo. Se você tiver que fazer isso, provavelmente vai gastar dinheiro pra fazer o produto final. Entendeu? Certo. Então, eu acho que não vai compensar por hora pra gente, assim, que tá indo... Em busca de... Mais grana, assim, sabe? Vai ter que entrar com capital aí, essa parada das drogas. Aí, na hora que a gente tava indo lá, o... O Bolt se ligou pra ela. E pro Gago, que a gente tava no mesmo carro. Mas, se entra com capital, você acha que faz virar? A droga vale a pena? Aí, eu precisava ver se eu... A gente precisava ver quanto que dá uma rota, quanto que ia gastar... E ver quanto que vende. E pra... Quem vende, né? Aonde, se tem um ponto estratégico ou não. Se pode ser em qualquer lugar. A gente ia fazer o teste lá. Mas, aí, o Bolt se ligou. Cê acha que... Assim, né? Vou falar no futuro porque eu gosto... Eu sou moleque sonhador. Mas, cê vê uma gerência forte como você aqui? Com certeza. Nossa. Eu tenho mais uma pessoa em mente, filho de dia. Mas, eu acho que essa outra pessoa também é difícil pra caralho. Mas, é sonho também. Ia ser, tipo assim, um trio parada duro. Será que eu posso saber quem é? Será que eu te conto? Chama... Na brisa. Conhece? Conheço. Kim, Didi e na brisa. Na gerência. Que que cê acha? Nossa. Eu acho que ia ser estouro, viu? Mas, assim, né? Futuro ainda. Vamos só sonhar e trabalhar por enquanto. Correr atrás de dinheiro porque... Vamos. É... Queria te falar uma coisa. Obrigada pela confiança, viu? Didi, eu te falei, velho. Isso daqui... Vamos supor. Quando a gente tá nos nossos piores momentos, que é aquele momento mais bagunçado. Quando tá nos momentos férias, quando tá no momento... É você que bota a ordem na casa. Não tem como. A França não seria tão organizada se você não estivesse aqui, entendeu? Suponhamos que você fala assim... Ah... Ô... Conor, não vai dar mais pra mim. Eu ia ter que arrumar alguém que consegue, tipo assim... Tancar tanto quanto você. Ter a mesma paciência que você e organizar a mesma coisa que você faz. É muito difícil. Seu trabalho tem que ser valorizado pra caralho, entendeu? Você é pica. E, tipo assim... Não tem um motivo pra reclamar. Nunca tive um motivo pra desconfiar. Um motivo pra falar... Nossa, não gostei disso. Você nunca me deu motivo pra nada. Então, assim... Sem mistério nenhum, você é a única pessoa que se eu tivesse que fazer 19 mil Franças, você estaria nas 19 mil, Didi. E só fico triste se você não tá na ONG. Se você tivesse, você ia ser mais foda ainda. Ah, assim eu não consigo falar. Amoro... Aí ele acaba comigo, né, velho? Ai, gente, peraí, deixa eu pegar um lenço aqui, cara. Cê é louco, cara. Cê é louco. Que isso, família? Vai acabar, velho. Sou velha. Cê é louco, fi. Tô maluco. Tô ficando velho com essas coisas, cara. Tô ficando velho com essas coisas, cara. Caralho, o cara vai e fala um textão de uma hora e meia e escuta um tamo junto. Eu não consigo. Você começa a falar, eu começo a chorar, cara. Tô brincando, vambora. É que a gente fica sem palavras, entendeu? Tipo... Isso aqui é de coração, meu. Saiba disso, de verdade. Eu não sou muito boa com as palavras.